Aqui ela fica aparecendo em quanto tempo ela gravando? Não, não. Não, eu sei. É, 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 é o dinâmica mesmo. É o dinâmica. A gente é guerreira. É guerreira. Fala pra gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer uma pessoa muito especial aqui no canal. Vocês provavelmente já conhecem. Tomara! Uma das pessoas mais maravilhosas é a nossa youtuber preferida. Sim. Velho... A gente aclama demais. Ela é muito aclamada no nosso mundo. Mas a gente nem falou o nome dela, porque ela não precisa. Não precisa de mim! Se apresenta! Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luiza Kemi e eu sou a Kemi. E eu sou muito emotiva. Da última vez que eu chorei, eu chorei porque um gato espirrou do meu lado. Então vocês falam isso e eu fico assim, ó. Qual que é o seu signo? Libra. Libra é emotivo. Tudo me emociona... Sim, tudo te pê... é o pêndulo. É. Gatinhos... Mas eu não chorei, Marley e eu. Como assim? Não. Não tem coração? Cara, mas sério, a gente é muito fã do seu trabalho. Fala um pouco pra galera, a maioria deve te conhecer, mas pra aqueles dois inscritos que não te conhecem. O que é o seu canal? É que eu morei na Coreia do Sul por um ano e eu fiz um intercâmbio, né? E aí eu fazia vídeos antes, só que aí eu peguei, tipo, muito nessa vibe de... Ah, fazer vídeos de intercâmbio na Coreia. Daí eu comecei a produzir esses vídeos e tamo aí, né? Eu faço, na verdade, mais vlogs. É a melhor vlogueira do Brasil. Os vlogs dela, assim... Perfeito. Gente, é porque eu sou muito fã dessas duas. Daí do nada, é porque eu ia vir pra São Paulo, aí eu achava que elas eram de São Paulo, porque eu stalkeei o perfil delas inteiro e por algum motivo todas as fotos são em São Paulo. Só que elas não moram aqui. Aí eu mandei mensagem, tipo... Gente, eu não sei se vocês me conhecem, mas eu gosto muito de vocês. Vamos colaborar. Quando elas mandam mensagem pra gente, tipo, menino, tudo bom prazer, menino? Aqui. Aí a gente foi berrar no vídeo. Foi mó uma proposta mó séria. Eu, assim, olá, tudo bem? É... É que a Nath fica pra mim e ela ficou, Isa, olha o Instagram! E eu fui lá e eu fiquei... Sabe aquele meme que rola de Instagram do moço tomando água? Eu fiquei esse meme. Eu contei mó pra minha mãe, tipo... Meu Deus, elas me responderam e elas me conhecem! Eu não acredito! E a gente, gente, chegou hoje no rosto, gente. Então, assim, como você é uma pessoa que faz temática de Coreia e você é expert em Coreia, eu acho que, tipo, K-pop e Coreia andam juntas. É muito K-pop porque o sonho é ir pra Coreia, fazer intercâmbio, né? É verdade. Então a gente perguntou pros nossos inscritos algumas coisas que eles gostaram de perguntar pra uma pessoa que passou muito tempo na Coreia. Primeiramente, o que te motivou ir pra Coreia? Então, é porque... Ela queria vir o back in. Mas o negócio é que eu sou uma K-popper meio recente, sabe? Tipo assim, eu comecei a gostar de K-pop mesmo, mesmo mesmo, em 2016. Ah, eu também! É, eu também! Sério? Eu também fui 2017. Mentira! As pessoas sabem muito mais! É porque a gente é intensa. A gente é intensa. A gente vive intensamente o K-pop. É nosso estilo de vida, né? Faz sentido! Eu comecei a gostar em 2016. Eu só conhecia a Girl Generation antes, né? Claro. Errada não tá. E aí, tipo assim, eu tinha três amigos que foram pra Coreia no mesmo intercâmbio que eu fui e ficaram na mesma universidade. E tipo, eles foram os meus únicos amigos que fizeram intercâmbio e que falaram tipo, com certeza eu quero voltar. Então, todos os meus outros amigos estavam morrendo pra voltar pro Brasil e eles queriam muito voltar pra Coreia e tudo mais. Tipo, que lugar é esse que tipo, fulano quis ficar? Toda vez. Sempre. E aí, eu já tava considerando fazer um intercâmbio em algum lugar porque meus amigos estavam fazendo e tinha essa oportunidade de bolsa com a minha universidade. Aham. E aí, eu pensei, ah, é uma oportunidade muito legal. Daí, eu tava... Eu sabia que eu queria ir pra Ásia porque como metade da minha família é japonesa, eu já tinha ido pro Japão duas vezes e aí eu gostava muito. Eu achava super diferente. Aí, tinha essa opção, tipo, Coreia, em Seoul ou Degu. Tinha no Japão, só que era só pra exatas. Aí eu fiquei assim, ó. Exatas mesmo. A massa, pois bem. No caso, não dá. Mas aí, também tinha Taiwan. E aí, eu falei, não. Eu acho que eu vou pra Coreia mesmo. Eu admiti as minhas raízes quebopeiras. E aí, eu decidi. E você acha que você ficou mais capopeira na Coreia ou menos? É estranho. Porque eu senti que eu tive as minhas duas fases. Antes de ir pra Coreia, eu tava tão animada pra ir que eu vivia quebope. Sim. Aí, quando eu cheguei, eu fiquei meio mais focada em fazer amigos e descobrir coisas novas. Comida, prioridade, sempre. Coisa mais importante. Sim. Se eu for, é só pra isso. Se eu for, é só pra isso. Mas é, é de verdade. E teve uma fase no começo que eu esqueci até o meio que K-Pop, sabe? Tipo, eu tava fazendo aula de dança de K-Pop, essas coisas assim, que é meio de graça lá pra estrangeiro e tudo mais. Só que eu esqueci. Aí, no final, que eu tive mais tempo, que os meus amigos vazaram e tudo mais, aí eu comecei a me dedicar de novo. Quando eu comprei meu ingresso do show do EXO, aí eu fiquei tipo, vou voltar com tudo. E aí eu voltei toda louca. Qual que são os seus grupos preferidos? Eu acho interessante também que eu não sei. Eu sei que você ama EXO. É, eu sou super EXO. E BTS também. É, exatamente. E o que mais? É. Então, tipo assim, feminino, eu gosto, eu sou muito Revellove. Aham. Muito. Nem vada não tá. Mas eu gosto muito de Red Velvet, eu gosto muito de Blackpink também. Tipo, eu sempre gostei de Blackpink, mas como elas tinham poucas músicas, né? Tô com uma ferida, mas é verdade, né? Aí outro grupo que eu gosto, que é menorzinho, que é o Winner, eu gosto muito deles. Pô. Gente. Pô. Gente. Só no canal certo, pô. Só no canal certo. Você viu vários vídeos do nosso tempo post do Winner. Tipo, foi o quarto grupo que eu ouvi. Foi papo de ser, tipo assim, BTS, EXO, claro, né? Aham. Winner. Eles são maravilhosos. Eles são incríveis. É, eles são incríveis. Eles são incríveis. Eles fazem uma coisa que é diferente da YG toda, eles fazem uma coisa que é diferente pro Kpop. Eles fazem um estilo Winner. Eles são eles. Eu acho que eles foram o grupo que eu mais vi na Coreia, na verdade. Sim. Porque eu vi eles numa balada, numa balada. Eles são... Que isso? Foi muito aleatório. Quem é seu bias do Winner? É o Dino. Ele é perfeito. Ele é perfeito. E você viu eles ao vivo? Eles são bonitos? Eles são perfeitos. Aham. Mas é porque, tipo assim, eu tive minhas fases. Eu tive minha fase Dino, aí foi pro Mino. Que é o meu mercado. Que a gente não é nem brincadeira. Mas é porque, nesse dia que eles tocaram na balada, era muito perto. Porque era um lugar pequeno. Sim. E aí, tipo, eles tocaram na escada da balada, literalmente. Então era muito próximo. Eles pegavam o celular das meninas, tiravam foto. Tipo, a gente tava na frente com o celular das meninas. Eu sei. Eu vi esse Dino tudo. Você tava lá? Eu tava lá. Você acha que o Dino pegou o J1 do Icon? Eles tavam juntos lá no VIP. É a mesma parte. Meredindo. Pegaram ou não? Com certeza. Sabe por quê? Porque eu passei pelo VIP. Eu não sabia que era no andar de cima. Eu não sabia nem que eles tavam lá ainda. Nem que os caras do Icon tavam lá. Sim. E aí, tipo, eles terminaram o show e aí eu fiquei com as minhas duas amigas brasileiras no andar de baixo. A gente tava dançando lá com você, me metendo louco. Aí a gente ia subir e a área VIP era bem do lado do banheiro. Sim. Daí eu tava subindo a escada e a área VIP era aqui. E aí, bem na hora que eu tava subindo a escada, o Dino tira a cabeça pra fora e eu fiquei assim, um metro até ele. E aí eu fiquei assim. Ele olhou nos meus olhos. Eu olhei nos olhos dele e a minha primeira reação foi falar, eu te amo em português. E ele ficou com a cara assim. É, é. E eu só abaixei. Mas assim, digo isso, eles tavam juntos lá. Mas você chegou a ver, beijo, tipo... Não. Não. Mas, tipo, sim. Mas já tá falando. Mas assim, já tá falando. Lati da TV, já tá sabendo essa fofoca. Título do vídeo, o Dino pegou. Sim. Mas cara, eles... É uma das coisas muito perguntadas no canal. Muito. Sério? É muito pra gente fazer vídeos sobre isso. Gente... Alguma fofoca de idol que você viu lá, você sabe? Tipo, alguém pegando alguém, algum date, alguma coisa. Porque o nosso canal fala muito de casal. É. Mas eu não tenho muita certeza, porque tipo assim, as notícias que passavam eram meio que em coreano e eu não tinha amigo que gostava de K-Pop, sabe? Daí ficava eu e mais duas amigas no máximo. E tipo assim, a gente não tinha ideia. Aí meus amigos coreanos sempre ficavam tipo, K-Pop, nem sei. Cara, mas é muito verdade isso. Os coreanos não gostam, né? Não. Tipo, uma das minhas melhores amigas coreanas, ela até fingia. Tipo assim, ela ficava... Não, eu quero ter valido a atenção. É. Eles têm muito preconceito com a gente que gosta de K-Pop. Porque muitos K-Pop vão pra lá, lógico. Mas é porque eu acho que assim, uma coisa vai puxar na alta. Você gosta de K-Pop, lógico que você fica hype. Meu Deus, meu pai, eu sou de pai. Mas depois você se apaixona pela cultura, pelas novelas, pela comida. Todo um pacote que é vendido pra você quando você vai descobrindo um pouco mais desse mundo asiático. K-Pop é um único estilo musical que te faz querer conhecer a cultura do lugar, pô. É verdade. Você se apaixona pelo país, pela cultura, pelas novelas, pela comida. Você se apaixona por tudo. Pelos programas de TV. É muito verdade. Você vai comprar aquelas roupinhas que você não tá lá só pra ver o seu opá do BTS, sabe? Segundo o favor, né? Só que eu acho que os coreanos pensam que a gente vai lá só por causa disso. É. Isso é muito tenso. Porque, tipo assim, tem uns estrangeiros que eles pensam que a gente só gosta desse tipo de coisa e tal. E aí, os meus amigos que gostavam de K-Pop tinham até medo de falar que eles gostavam. Porque, tipo assim, a maioria de nós ia pela cultura e gostava de ir daqueles lugares que ninguém conhece, sabe? Tipo, os lugares que não são turísticos. E aí, tipo assim, quanto mais tempo eu passava lá, mais eu reconhecia a cultura do jeito que ela é, assim, nos lugares, tipo, que os meus amigos coreanos me levavam. Mas eu também gosto de K-Pop. E, às vezes, eu tinha vergonha de contar pra gente nova que eu gostava de K-Pop porque eu tinha medo que eles iam achar que eu era, tipo, um coreano. Gente, eu já baixei Mif, que eu não sou nem uma pena. Uma vez ou outra, a gente tem curiosidade pra ver. Gente, todo mundo, é tipo, tem direto, assim, no K-Pop. No K-Pop. Né? Tipo... Não me pergunta de bias. É, então eu pergunto de bias. Fonsex. Perth. Friends with benefits. Do you like video call? Gente, jocada. Cara, você nunca usou Mif nenhuma vez. Os fotos, mano, eu entrei porque, nossa, tô na hora. Gente, crianças, não baixem Mif. Não baixem Mif, é uma baixaria total. É nojento. Joga isso. A não ser que você curta video call, se você for maior de jeito. Então a gente separou pra vocês uma das melhores perguntas, assim. Uma das perguntas mais feitas é, tipo, é caro ir pra Coreia fazer intercâmbio? Qual que a média de preço? Muita gente perguntou isso. Tipo assim, a passagem, eu sei que é diferente porque eu paguei pro Japão. Eu fiz Brasília, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Texas, Texas, Japão, Tóquio. Nossa, que missão, hein, colega? Foi literalmente 36 horas. 36 horas só de voo, sem contar transferência. Foi dois dias? Foi, dois dias. Sem banho. Pra ter essas mares rachas, tô com vontade. Pô? Que delícia. Pô, gente. Só o pô. Imagino. Eu paguei... Pro Japão é mais caro, eu acho. E aí a média de tipo, 4 mil, 5 mil. Só da passagem. Só que como a minha universidade tinha bolsa com a minha universidade na Coreia, eu não paguei nada na universidade. Então meu curso de coreano, que era coreano intensivo 4 horas por dia, 5 dias por semana. E meu curso normal foi de graça. Mas tipo assim, quem tinha escola, faculdade particular, tinha que pagar pra universidade... Tipo assim, o mesmo preço. E essas são muito caras? Dizem que é. Porque eu tenho uma amiga que estuda na Yonsei. E aí ela faz... Que é a top. É uma das big trees das coreanas. Das universidades. Exatamente. E ela paga bem caro, na verdade. Ela nunca falou quanto é que é, mas ela falou que paga bem caro. Uma das coisas que é bem cara na Coreia, as pessoas não sabem, é supermercado. E é difícil achar roupa lá? Como é bom? Então, tipo assim, nessas lojas de rua, a maioria das roupas são one size fits all. Só que tipo assim, é um one size fits all que é pequeno, com certeza é pequeno, mas vai variando de loja pra loja. Mas por exemplo, no final eu comecei a comprar nas lojas grandes já. Então eu tava comprando só da Forever 21 e já tem tipo... É, o tamanho que a gente tem aqui. Sim, é padrão ocidental. Sim. E aí eu acho que tipo, se você quiser comprar nessas lojas de rua, as camisetas e tudo mais, vai super. Porque a moda oversize ainda tá super na moda. Só que a parte de baixo fica complicada. Tinha umas sainhas que eu não tentava botar, minha filha. Não, desiste. Gente, a galera fala, se você não é tamanho 36 ali, pra baixo não vai. É, pra baixo não vai. É tipo isso. Pé também, tipo de sapato, tipicamente quando eu não calço 39. Eles falam tipo, viagem, desiste. É real, isso é real. Desiste. Esquece. Eu comprei um sapato que minha filha eu tive que botar lá no freezer com a coisa dele. Fazer que nem as gueixas, né? Vai entrar! Até hoje, meu pé é pé de arrego de vez em quando, mas a gente... Mas entra na base do ódio, né? Sim. Se eu comprei, eu vou usar. Sim. E eu calço 36. Oh! 36 e 37. Eu sou sapatã, gente. Eu calço 39. Chocada, gente. Meu sapato... Eu não acho... Eu tenho que dar sapato no Brasil. Caraca, é sério? Aham. Gente, 39. É tipo, difícil achar um sapato feminino. No Brasil já é tipo, sempre... Ai, não tem 39. Vamos tentar 38. Aí eu tenho 15. Eu tenho 15. Apertar o pé assim. Vamos. Você tem noção? O que é tipo, não ser uma pessoa magrela e achar calça com mais facilidade que sapato? Caraca. É bizar, porque 39, a galera não ferre nada pro meu pé, tá gente? Ó, meu pé tá fora do padrão. Cheio de ser mulher de calça 39, Brasil. Viu? Viu o Brasil? Viu o loja de sapato? Cara, e como é que é tipo assim, você acha esse negócio do coreano? Você aprendeu coreano lá? Eu fiz dois semestres, mais ou menos, né? Que eu fazia um intensivo, que eu terminei o primeiro nível. E o intensivo na minha universidade era sinistro. Porque era tipo assim, quatro horas por dia, dois professores que você aprendia tipo assim, uma semana, você aprendia, sei lá, 300, 400 palavras por semana. Que isso. No mínimo. E aí você aprendia duas gramáticas novas todo dia. Duas. E aí você todo final de semana tinha prova pra ver tipo da semana e tinha testes na metade e no final. E aí os testes eram muito difíceis. E aí tipo assim, eu aprendi o básico de sobrevivência. E aí quando eu comecei a fazer o segundo nível, eu desisti porque eu vi que... Foda-se. É, eu tinha outras prioridades. Inglês e Universal Language. Exatamente. Vai no inglês e... Sim. Porque você consegue se virar super bem em Seoul. Dá? 100%. Dá pra se virar com inglês? 100%. É uma pergunta que fazem muito. Tipo, dá pra se virar na Coreia com inglês? 100%. Só em inglês dá pra se virar. Em Seoul. Talvez não em outras cidades. Mas muita gente em Seoul fala inglês. Até quando eles falam tipo, ah, não sei, não sei, eles falam. Ah, eles sabem mais que nós. Pelo menos eles entendem. Sim. Tipo, talvez eles não falem muito com você, mas eles vão entender. Principalmente se você tem cara de estrangeira, eles já vão esperar... Eles já vão fazer aquele esforço extra também. É. Tentar entender esse gringo aqui. Tentar. Exatamente. É super de boas. E é interessante pra pessoa que quer morar lá mais a longo prazo, pegar um pouco, pelo menos do Rangu, da escrita, antes da Coreia. Eu acho. Rangu é bom, né? Pra saber ler. Placa, essas coisas importantes pra andar no metrô. É, exatamente. Tipo, tem muita coisa em inglês, as informações do metrô são em inglês e tudo mais. Mas eu acho que se você quiser vivenciar a Coreia do jeito certo, se você aprender só o Rangu, eu aprendi antes. Eu também. Eu também não sei. Não é muito difícil. Tipo, só aprender o alfabeto e tal. Saber ler, tipo, sem entender nada. É uma das escritas mais fáceis do mundo. É muito de boas. É de boa. Tipo, parece difícil porque é completamente diferente da nossa. Mas na verdade, uma vez que você pega, você pega o jeito. E qual é mais ou menos o preço das coisas lá? Qual o custo de vida mais ou menos na Coreia? É muito caro? É barato? É mais ou menos? Acho que depende de onde você tá morando. Tipo, como a minha área era mais universitária, era mais longe de tudo... Onde você morava? Tipo, o bairro? Eu vou super saber. Já fui me conectada. É. Era mais fação do Wedeiok. Que é tipo... Wedeap. Que é o nome da minha universidade. Que é Hancock University of Fournistons. Aí, tipo, ficava perto de Rueg, que é uma área maior. Só que é tipo assim, não dá pra saber porque é super não turístico. Aí fica tipo mais no norte, assim. Bem longe de tudo. 50 minutos de Rondê. Uma hora de ganda. É, missão. O acesso é missão, assim. É. O negócio é complexo. E aí, o metrô acabava mais cedo. Você ficava preso pra sempre. Você ficava preso lá no... Pra dar rolê, é pesadado. Era pesado. Se você fosse morar lá a primeira vez e tivesse tipo assim, uma grana o quê? Qual que seria o bar que você falaria de uma pessoa? Cara, vai morar lá? Eu acho que na área de Rondê. Porque foi lá que eu morei em Julho. Eu me mudei da minha universidade e fui morar lá. E aí eu peguei um goshiwon. Que era minúsculo. Mas eu paguei no goshiwon. Mas isso aí. Você tem que saber coreano. Ou pelo menos conhecer alguém que sabe um pouco de coreano. Porque meus landlords lá só falavam coreano. Eu só achei o goshiwon na página em coreano. E eu paguei tipo entre 300 e 350 mil won. Que dá um pouco menos de 300 dólares em tipo assim, um mês. É ok. É ok. Tipo assim, eu acho que dá pra achar até mais barato se você sabe super coreano. Mas como eu não sabia eu fiquei com isso. A vida é feita de derrotas, ganhos, é isso né? Comida na universidade era 2 mil won. Então é tipo super barato. Super. É, o preço é mais barato do que o meu RU aqui do Brasil. Real? Nossa, RU velha no real. Eu sou muito patizinha princesa. Eu não vou comer nem a vida. Sério? Tá amarrado no nome de Jesus. Ah, o meu as vezes tem pedra no arroz. Cara. E não tem Uber na Coreia né? Não. Mas tem Cacau Taxi. Cacau Taxi. Aí você baixa o aplicativo do Cacau Taxi. E até o aplicativo do Uber tem a opção pra você pedir taxi. Tipo lá. Mas eu nunca pedi. Eu pedia pelo Cacau Taxi. Que é mais legal. É um pouquinho mais barato. Sim. Não, é tipo assim. É a única opção. Então assim. Vocês estão pensando em ir pra Coreia? Você vai baixando o Cacau Taxi. É. Abaixando o Cacau Taxi. É meio essencial. Dependendo do lugar. Eles só falam o coreano né? E aí você meio que joga o lugar assim pra eles. E aí se eles decidem não te lavar eles ficam tipo tchau. Eu não tô afim não. É. Uma pergunta que eu achei muito interessante que fizeram. Tipo como é o tratamento de deficientes lá. Deficientes auditivos, visuais, cadeirantes. Como é que funciona lá? Tipo. É bem acessível? Então. Tem alguns lugares que são. É porque eu gosto de comparar muito com o Japão. Porque tipo assim. Como eu fui pro Japão. É tudo diferente. Sim. Alguns pensam que o Leste Asiático vai ser tudo parecido. Mas na verdade não é. Assim. Na Coreia é mais acessível que aqui com certeza. Tipo. Eu já vi o ônibus descendo aquela rampinha pra deficientes de cadeirante né? E tipo assim. Mas eu não vi muito. Sabe? Tipo assim. Então. Mas eu sei que tem alguns lugares que fica mais complicado. Tipo. Tem. A maioria dos metrôs tem elevador. Uma saída com elevador. Mas por exemplo. A da minha universidade não tinha. Porque é um lugar mais velho. Assim. Sabe? E aí tinha uma escadaria gigantesca pra subir. E aí não tinha muito acesso. Sabe? Varia muito. Mas tipo. Todos os vagões de metrô tem uma área de cadeirante. Etc. Mas eu também não vi muito. Sabe? Tem um pouco mais de acessibilidade que aqui. Mas ainda não é o ideal. É. Exatamente. Porque as pessoas especiais precisariam né? Sim. Ai. Mundo. Melhores. Sabe? Sim. Ai. Vocês são péssimos. Vamos dar uma leveza no ar. Assim. Falando uma coisa sobre Kpop. Aham. Você também tem relação com Kpop. É. Cara, o quão fácil é ver idols na rua? Eu não vou ouvir nenhum. O quão fácil é ver um ator no Rio de Janeiro? Deve ser a mesma coisa. Deve ser a mesma coisa. Você pode chegar e encontrar um, mas... Você vai naquela bailadinha, naquela bailadinha hype e tal. Não sei o que. Você vai ver lá um moleque com chandãozão e tal. Mas fora isso, não é aquela coisa de porra. Meu Deus, vou andar na rua. O que eu vou encontrar hoje? Eu vou estar com o meu coque solto. No Starbucks? Eu vou mandar de encontro com um idol. Ele vai derrubar o café em mim e a gente vai casando. Choluro. Impossível, gente. Não, não. Galera. Acorde, né? Outra coisa. O quão fácil é ver merchan de Kpop na rua? Ah. Bizarro. O tempo todo? O tempo todo. Literalmente qualquer lugar. Tipo, se você vai num bairro que assim, cada loja de óculos de lente aí tem idol. Tipo, não sei como era no passado, mas agora todo merchan de Kpop. Você faz achar lightstick tudo? É. É fácil. Tipo assim, depende do grupo, sabe? Aham. Em Myeongdong dá pra achar praticamente tudo, só que tipo assim, é mais caro se você comprar em Myeongdong. Tipo, por exemplo, eu tenho toda coleção de T-Money, T-Money que é o cartão, a cartinha de... Metrô. Do... Do Exo. Que eu comprei um dia, né? E eu comprei tudo. Exo, ela... E aí eu paguei 5 mil won na conveniência por cada. Mas em Myeongdong era 10 mil. E aí é tipo, eles vendem... Myeongdong, você prometeu, cara. Coragem, né? Coragem. Coragem. Não gostou nenhuma. E aí é bem carinho, sabe? Mas é fácil de encontrar. Mas por exemplo, minha lightstick do Exo eu tive que comprar na pré-venda porque esgotou super rápido e não tinha pra encontrar na rua. Sacens. Sério. Outra coisa que eu queria te perguntar também. O quão fácil é ir em eventos de K-Pop? Eventos de K-Pop, por eventos de K-Pop eu quero dizer, tipo, music shows. Sabe? Music Banking de Gaio, All K-Pop, MemeNet, whatever. E shows mesmo, tipo. Porque eu vejo papo de todo youtuber grande e falo, Ah, mano, não sei o que. Eu fui de graça, não fui pra porrada de show. Mas eu sei que se eu fosse lá, com a minha sorte... Não ia ter nada. Eu não ia ter nada. Não ia ter nada. Eu ia ficar 30 dias comendo lamen. É. Não, minha vida também. Tipo, aqui no Brasil eu já fiz 4 shows de K-Pop. Lá na Coreia eu não ia pegar nada. Eu não ia achar um lightstick. Ia tentar ir no music show e não ia conseguir nenhum, porque aqui é sorte, né? Exatamente. 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 Véio, depende do que. Tipo, festival é fácil de ir. Principalmente pra estrangeiro. Tipo, tem uns que são de graça ou eles são super baratinhos. E aí tem uns sites específicos, tipo... Esqueci o nome, mas eu passo pra vocês. A gente vai colocar antes. Que eu usei muito pra pegar festival. Porque eles têm ingresso separado pra estrangeiro. Então você mostrando o seu passaporte, é super mais fácil de conseguir. O Paulo tá fechando o seu dinheiro. Graças ao Deus. Geralmente são lugares bons. Então festival de K-Pop. Mas é mais tipo assim, no verão... No inverno não tem muito festival. E aí tipo assim... Então já era um mês ruim pra ir lá pra Coreia pegar show? Eu acho melhor no verão ou na primavera. Outono também. Eu fui tipo assim... No outono, verão eu fui em bastante. Mas no inverno não tem muito festival. Que é o mais fácil de ir. Porque você vê um monte de ídolo ao mesmo tempo. Barato, fácil. Só que eles estavam tipo duas, três músicas, né? Lógico. E aí você fica sentado meio que longe. Mas é legal. Tipo, show mesmo, você tem que pegar. Porque por exemplo, BTS. Eu queria muito ver eles. Eles fizeram um show assim que eu cheguei na Coreia. Mas era impossível. Porque pra comprar você tem que ir num PC Bank. Que é o... Aham, eu sei. Tipo, lo house. E aí você tem que ter toda manha. Tipo, abrir. Eu aprendi tanto. Você tem que treinar. Tudo mais. Pra conseguir. É bem difícil. É mais fácil ver aqui no Brasil. Eu vi uma vez no BTS que eles cantaram duas músicas. Aí eu vi no fim do mundo. Que era um... Um cabelo industrial. É tipo formiguinha, né? É tipo formiguinha. Formiguinha ampliada mesmo com o telão, né? Exatamente. Eu tô ouvindo. Eu sei que eles estão aqui. Sim. Tipo, pra ir no show do Ex, eu literalmente tava em Jeju. Que é tipo uma ilha lá, a maior ilha da Coreia. Eu tava no meio de uma cachoeira. E aí eu saí pra cidade mais próxima duas horas. Eu fui de biquíni pra Lan House. Só tinha louzeiro lá. E aí eu fiquei tipo assim, duas horas antes pra conseguir comprar o ingresso. Eu não sei como eu consegui. Foi sorte completa. Foi tipo vontade de Deus, né? É porque era pra ser que tava afim. Jesus! Bom, agora eu acho que last but not least, né? Que é o último poreno menos importante. Todo mundo quer saber como funciona dates. Vocês acharam que o canal dos casal não ia ter perguntas de casal, de... De dates. De dates. Vocês tão loucos, né? De pegar seus opás, seus sem-pás. Pô, vocês tão falando com a gente, né, galera? Com a Conatisa, eu tenho... Que tem casal. Nesse canal tem vídeo de casal. Exatamente. Justismo. Cara, relação com coreano, você já teve alguma? Já teve alguma. Então... Tipo assim, tem uma história que eu nunca contei pra ninguém, que é tipo assim... Exclusive! Não, eu julguei por aí. Tinha um menino, ele não era coreano mesmo. Sim. Ele é tipo coreano, outra nacionalidade, que eu não quero expor ele na internet, mas merecia, né? Tipo assim, ele é muito coreano no sentido... Ele nasceu em outro lugar, que era tipo um país latino, mas ele viveu a vida toda na Coreia e ele tem muito direito coreano. Sim. Mas tipo assim, não foi um negócio sério, não foi um negócio por muito tempo, nem nada. E tipo assim, eu nem considero. Mas, eu tenho muitas amigas que tiveram coisa com coreano e sempre era mais ou menos a mesma coisa. Porque tipo assim, como a maioria das minhas amigas eram estrangeiras que estavam indo de intercâmbio, os coreanos que elas encontraram já tinham essa mentalidade de que tipo, ah, eu só quero pegar uma estrangeira que vai estar pouco tempo aqui e eu não vejo uma coisa de longo prazo. Então eles faziam assim. Por exemplo, eu tinha essa amiga, ela ia no primeiro encontro com o cara e aí beleza. No primeiro encontro o cara era super amorzinho, a gente vai namorar, eu te amo. Tipo, do nada assim, você nem pediu e o cara já fala isso, do nada. E aí no segundo encontro, poxa. Eu acho que eu tenho uma teoria boa pra isso que eu sempre falei, que eu sou vivida, sei do que estou falando. No Brasil a gente tem cultura de ficar. Não é esquisito eu falar pra você falar assim, ah, eu tô ficando com esse cara. Ah, beleza, quanto tempo eu vou ficar? 10 meses. É. Na Coreia não existe isso de cultura de ficar. Ou você pegou, comeu e largou, falo mesmo, rasgado. Ou você no segundo encontro já está namorando. É verdade. Tanto que lá eles sabem que tipo assim, eles comemoram o namoro por dias. É verdade. Não é namoro, tipo, nove, namoro e esse cara tem dois anos. Ou cem dias. Ou cem dias, ou pá, porque tipo, é uma novidade. Porque eu acho que como aqui, o bom daqui, tipo, ruim é porque a gente pode ser enrolado. Aham. Mas o bom que ao mesmo tempo, se você ficar com uma pessoa seis meses, um ano, pouco, você já conhece ela. Então quando você vai firmar um compromisso, tipo, mano, vamos namorar, partiu? Já se conhece. Vocês já se conhecem, já tem base. Então é muito difícil aqui, tipo, a não ser que a pessoa seja muito escrúpida, de não ter um namoro duradouro. Pelo menos um ano e meio, dois anos. É verdade. Mas eu também acho que é um negócio do respeito também. Porque lá, como é muito tabu esse negócio de ficar com alguém, ou tipo, transar... Falei a palavra. Sem você estar namorando, eles fingem muito que estão num relacionamento sem conhecer a pessoa, etc. E aí quando eles falam, vocês querem ser, tipo, friends with benefits, não quer dizer o mesmo que significa aqui. Que é tipo assim, você, ao mesmo tempo, é friends, entendeu? Tipo assim, mas não é só o benefits. É só o benefits mesmo. Tipo, a gente não vai colar junto. No caso, é só o benefits. Olha, eu não vou nem pegar um café com você. Eu só quero, tipo, os que você, né? Exatamente. Então é tipo, nem a parte do friends, de ter respeito, de ter, tipo... É só, tipo assim, você pode sair com a pessoa, colar com a pessoa. É, tipo, é uma pessoa normal. A gente é amigo, sei lá, alguma coisa assim, lá não rola. Não rola. É. A maioria das minhas amigas recebeu coaching durante esse tempo. Não, mas isso a gente já vai esperando. Isso a gente já vai esperando. Amigos e amigas, já vai esperando. Sim. Então não é tudo que as pessoas pensam. Eu acho que, tipo, é importante ir com a cabeça... Separar. Dorama do... É. Separar o dorama da vida real. Você fica tipo, mano, eu tenho certeza, eu vou pisar lá. Sabe? Eu vou encontrar. Amada. É mais fácil encontrar namorado de férias com isso. Cara, é triste isso, né? Tinder funciona lá ou não? Como é que é? Muitas das minhas amigas usaram. E tipo assim... Geralmente é um rolê bem assim... Ghosting. Ghosting. Ghosting também. E é bora fechar? É. Se você quiser alguma coisa, tipo, uma noite que eu vou sair com essa pessoa e depois morreu... É, de boa. Suave ou não vai? Sim, só vai. Meus amigos homens, na verdade, se davam um pouco melhor. Sabe? Tipo assim... Que mulher é um pouco mais boa, né, amiga? É. Não querendo generalizar, gente. Por favor. Não quero partir pra heteronormatização da coisa. Aham. Mas acaba que é. Um pouco, né? É, porque você não pode ter muita expectativa que você vai estar num relacionamento, sabe? Mas como... Eu acho que eu falo porque meus amigos homens eram quase todos LGBT. Sim. Então tipo assim, às vezes eles achavam outro cara e ele saiu mais de uma vez e era ok, era normal. E se é estrangeiro, tipo, você acha estrangeiro no Tinder, geralmente é normal. Mas se é um coreano, às vezes é... Eu tenho um amigo que eu conheci da Coreia, a gente troca muito dele, ele é muito querido. E ele fala muito isso. Ele fala, Nath, pô, eu tenho vontade. Mas primeiro que eu acho que as mulheres estrangeiras me acham feio. Porque eles têm essa mentalidade. Não sei porquê. Não sei porquê. Porque principalmente mulheres latinas gostam de caras um pouco mais tipo... Jon Snow, vai. E os idols são um pouco mais afeminados, um pouco mais... Demoram tempo pra se acostumar com esse tipo de beleza. Então eles já acham, tipo assim, a gente já não é o padrão delas. Ainda são mulheres muito diferentes das nossas daqui. Aqui já não é fácil pegar. Eu não vou caçar pra lá. Mas sabe o que eu acho? Tipo assim, lá, os caras se davam muito bem. Tipo assim, na real, que era tipo assim, se é um homem hétero branco, você meio que se dá bem na Coreia, sabe? Tipo assim, meus amigos LGBT também, os brancos, homens brancos que iam pra lá, eles sempre se davam bem. Porque meio que... Do mesmo jeito que aqui as pessoas falam, tipo assim, eles não tem padrão pra coreano, porque pra eles é tipo assim, tudo igual, sabe? Tipo assim, lá eles pensam assim, ah, é um estrangeiro. Tipo assim, esse é o padrão de beleza, é ser estrangeiro, entendeu? E aí tipo assim, meio que eles não sabem o que pra gente seria um brasileiro bonito e um brasileiro feio. Tipo assim, eles não sabem. Então é tipo assim, eu aceitei. É, é estrangeiro. É tipo assim, peguei um estrangeiro. É um estrangeiro, é tipo status. É tipo isso. É peguei um estrangeiro. Todo mundo fala, fala, cara, provavelmente você não vai arranjar o namoro, mas você vai pegar quem que você quiser. É. Tipo assim, por você ser estrangeiro. Por você ser estrangeiro. Por você ser estrangeiro. Tipo assim, sim. Eu ouvi isso demais também, acho. Sim. Não é fanfic então. Não é fanfic não. Galera, se você quiser ir lá só pra meter lá, vish. Só vai. É o seu lugar. É possível. Você, overall, se você voltar ali pra Coreia, balança geral, você ama, você odeia. Qual é o teu negócio? Eu descobri muitas coisas. A primeira delas é que eu realmente amo a Coreia, porque sabe quando você cria um laço, sabe? Tipo assim, foi uma época da minha vida que foi muito importante. Mas eu também nesse último mês, reparei que era a minha hora de voltar. Tipo, eu não sou dessas que ia falar que queria morar lá por muito tempo, etc. Porque eu tava com saudade, tipo, do povo mesmo, brasileiro, sabe? É meu país. A gente é muito legal. Sim. Eu gosto muito do Brasil. Tipo, eu acho que... Apesar do pesar. É, exatamente. Eu acho que cada lugar tem uma coisa boa, uma coisa ruim. E uma coisa boa de ir lá é tipo, eu amo a cidade de Sou. Sim. Porque tem tudo pra fazer o tempo todo, é maravilhosa. Mas eu gosto muito do nosso povo. Então, eu moraria lá por curtos períodos de tempo. Mas eu acho que eu não ia gostar da perspectiva de morar lá pra sempre. Sim. Sem a gente, né? Isso. Que o pior do Brasil é o brasileiro, mas o melhor do Brasil é o brasileiro. Exatamente. É contraditório isso, mas é muito real. Sim. Então é isso, gente. Olha, fechou lindo. Fechou maravilhoso. Fechou lindo. Amei. Ai, gente. Essa eu fiquei com vontade de emocionar. Gente, se vocês quiserem ver mais dessa coisa linda aqui no canal, fala aí pra gente. Vai se inscrever no canal dela, a gente vai deixar tudo aqui. Pelo amor de Deus, se eu não conheço onde é que você tá vivendo, debaixo de uma pedra? Tipo assim... É, você tá vivendo errado. Então é isso, gente. Isso. Amoço de vocês aqui. Obrigada. Se inscreve no canal de rolê de sempre. Um beijo. Anião. Tchau. Tchau.